A importância de identificar clientes verdadeiros no trabalho com artes digitais nos últimos anos, tenho me dedicado ao trabalho com artes digitais, e uma parte significativa dessa jornada tem sido através do mercado livre. Com cerca de oito anos de experiência nesse mercado, aprendi valiosas lições sobre como identificar os verdadeiros clientes. Neste artigo, compartilho minhas reflexões sobre como distinguir entre clientes genuínos e aqueles que buscam apenas se aproveitar dos serviços oferecidos. Ao longo do tempo, percebi um padrão recorrente, quando alguém solicita a negociação fora do mercado livre, geralmente é um sinal de alerta. Muitas vezes, essas pessoas estão buscando maneiras de evitar pagar pelo serviço ou produto oferecido. Elas podem até demonstrar interesse inicial, mas, na maioria das vezes, estão mais preocupadas em obter o máximo benefício com o mínimo investimento. Essa mesma dinâmica se repete quando os clientes procuram comprar diretamente através do meu site. Aqueles que tentam barganhar por preços mais baixos muitas vezes revelam suas verdadeiras intenções. Eles querem o serviço, mas não estão dispostos a pagar o valor justo por ele. Essa mentalidade pode ser frustrante para qualquer profissional que se dedica a oferecer um trabalho de qualidade. Identificar esses clientes que buscam apenas se aproveitar do nosso trabalho é essencial para proteger nosso tempo, esforço e valor como profissionais das artes digitais. Aqui estão algumas dicas que aprendi ao longo dos anos. Valore-a e seu trabalho. Conheça o valor do seu trabalho e não tenha medo de defendê-lo. Clientes genuínos entenderão e estarão dispostos a pagar por um serviço de qualidade. Estabeleça limites claros, seja transparente sobre seus termos e condições desde o início. Isso ajudará a filtrar clientes que não estão dispostos a respeitar seus limites. Confie em seus instintos, se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Confie em seus instintos e não hesite em recusar clientes que levantem bandeiras vermelhas. Construa relacionamentos, invista em construir relacionamentos genuínos com seus clientes. Os clientes verdadeiros valorizarão seu trabalho e estarão dispostos a pagar pelo seu talento. Diversifique suas fontes de lenda, não dependa exclusivamente de uma plataforma ou canal de vendas. Diversificar suas fontes de lenda pode ajudar a reduzir a dependência de clientes problemáticos. Aprenda com cada experiência, cada interação com um cliente, seja positiva ou negativa, oferece uma oportunidade de aprendizado. Use essas experiências para aprimorar suas habilidades de identificação de clientes genuínos. Ao adotar essas práticas, você estará melhor preparado para identificar e atrair clientes que valorizam seu trabalho e estão dispostos a investir nele. Lembre-se sempre de que seu tempo e talento são valiosos, e merecem ser reconhecidos e compensados adequadamente.